Meu nome é Alejandro Barbosa de Santos da Silva, tenho 12 anos e vim do Rio de Janeiro, do sul-oeste do Rio de Janeiro. E gostaria de fazer uma pergunta para os ferradores. Tem alguma diferença do ferrajamento atual ou do ferrajamento antigo? Respondendo a pergunta do nosso amigo Alejandro, sim, tem uma grande diferença, pois com a evolução dos animais e consequentemente a evolução dos ferradores, sim, tem uma grande evolução. Hoje temos mais informações buscando proporcionar mais conforto aos animais. Antigamente, acreditávamos que deixando os animais com os cascos maiores, melhorava a qualidade do movimento. Visualmente observando, causaria um movimento, mas não era um movimento dinâmico e natural para o cavalo. Hoje, com a percepção e a evolução dos ferradores, na analogia, se consegue obter um resultado mais satisfatório e dando conforto para o cavalo, ferrando-se com a técnica mais apropriada, que é o casqueamento, respeitando todas as suas particularidades do casco. Legenda por Fábio Jr Laboratório Fantasma Legenda por Fábio Jr Laboratório Fantasma